Nesse vídeo você vai aprender a como ativar o seu Windows em utilização de ativadores que pode danificar o seu computador, roubar informações ou até mesmo utilizar sua máquina e ir para outros fins que não pode ser legal. Com chave oficial da Microsoft gastando pouquinho ou até mesmo não gastando nada. Esse é um vídeo rápido, então já sinta o dedo no like, clica no se inscrever se você ainda não é um T-Info. E bora lá, vamos de ativação do Windows. E aqui pessoal, eu tenho como exemplo essa versão do Windows 11 Pro, eu vou ativar ela junto com vocês aqui nesse vídeo, tá? E a gente vê aqui que ele não está ativo, né? Ele fala o Windows relator que nem uma chave do produto, porque aí foi encontrado, seu dispositivo é código de erro, é o código de ativação do Windows, tá? Até aqui tudo bem. E aí você está nessa mesma situação, você não quer utilizar um ativador, inclusive eu não recomendo que você utilize, tá? A não ser que seja o último caso extremo, porque até vou mostrar para vocês um dos ativadores que funciona bem, pelo menos até ali no Windows 10, ainda não testei com o Windows 11, porque eu não utilizo mais. E olha só, eu vou utilizar esse site aqui, ó, Virus Toto, que ele verifica arquivos infectados. E olha só, eu vou procurar aqui por arquivo, vou escolher um arquivo e vou apontar para o meu ativador aqui que eu normalmente utilizava, ó, esse KMS AutoNet. Aqui cliquei sobre ele, ele faz a verificação, olha só, 39 relatos aqui de ações maliciosas para esse tipo de arquivo. Isso aqui é um ativador que funciona, tá? Mas como eu comentei, esse tipo de ativador você não sabe que ele está colocando ali de código dentro do seu computador, tá? Então o recomendável é que você não utilize, a não ser que seja um último caso mesmo, você não tenha outra opção. E aí, o que você faz para ativar o seu Windows? Vou mostrar aqui duas formas. A primeira, como eu falei, é com a etiquetinha de um sistema anterior, por exemplo, o Windows 7 que você tem, a Microsoft libera essa atualização. Você só precisa se atentar justamente à versão do seu sistema operacional. Se você tem uma chave do Windows 7 Pro, você tem que ativar com o Windows 11 Pro, o Windows 10 Pro. Se você tem uma chave do Windows 7 Home, tem que ser com o Windows 10 Home ou Windows 11 Home. E olha só, por exemplo, eu tenho essa etiquetinha aqui de um notebook e ele tem justamente esse daqui, o Product Key. Esse daqui que você utiliza para ativar. Se você tem um notebook antigo aí que você não utiliza mais, ou até mesmo um desktop, dá uma olhada se ele não tem uma etiqueta como essa. E aí você precisa saber qual é a versão do Windows, tá? Olha só, nesse caso aqui, ele está bem apagado, não dá para ver qual é a versão. Isso pode ser um problema. Porque se for o Windows Home, por exemplo, você precisa justamente baixar a versão do Windows que você quer ativar na mesma versão. Então, se você tem uma etiquetinha como essa aí no seu computador que não está em uso, ou até mesmo no computador que você acabou de atualizar, ou mudou o sistema e ele não ativou, você pode utilizar essa numeração aqui e ativar o seu Windows aí sem ter que pagar nada pela sua licença. Vai aí numa migração, aquela questão que eu falei, né? A Microsoft está facilitando bastante aí para quem tem versões aí do Windows anteriores. Você não precisa comprar uma versão nova e simplesmente utiliza a mesma chave para estar atualizando. Aí você fala, beleza, eu não tenho essa chave, não tenho essa etiqueta no meu computador. E eu não quero utilizar um ativador como esse que pode danificar meu computador. Pode roubar as minhas informações, eu não sei o que esse software está fazendo. Outra forma, pessoal, é comprar uma licença. Se você procurar no Google, você vai ver diversos sites vendendo licenças muito baratas, né? E um dos lugares que eu acho que é confiável e bem tranquilo de comprar é justamente no mercado livre, tá? Se a gente fazer uma busca aqui por Windows, chave do Windows, e aqui a gente cai nesse resultado, tá? A gente tem o Windows 11 Pro, o Windows 11 Pro, R$69, olha só, R$69 uma chave aqui para ativar o seu Windows. Se a gente descer um pouquinho mais aqui, encontra a chave até um pouco mais barata. E aí, qual que é a jogada aqui do mercado livre, né? Você quer comprar e pergunta, será que vai enviar mesmo? Aí é questão de entrar no vendedor, pessoal, e simplesmente olhar a reputação dele, tá? Esse cara aqui, ele fez 45 vendas, presta um bom atendimento e entrega os produtos dentro do prazo. Então, ele está entregando ali a chave rapidamente, olha só, está custando apenas R$50, e funciona, pessoal. Essa versão do Windows, que eu estou aqui sem ser da máquina virtual, que eu vou ativar junto com vocês, que é a que eu uso atualmente, vou tentar acessar aqui as configurações. E aqui, olha só, eu tenho essa máquina aqui ativa, essa daqui é a minha máquina pessoal, e eu utilizei na ocasião uma chave como essa, tá? O meu outro computador, eu utilizei aquela chave do notebook. Nessa daqui, eu utilizei uma chave do mercado livre, isso tem um pouco mais de dois anos e funcionando normalmente. É bem tranquilo, então, só para você ver que dá certo, tá? E aqui, eu vou utilizar, vou comprar uma nova chave e vou ativar lá para vocês verem que funciona, né? Vou estar comprando agora, são R$9,21, vamos ver até se esse vendedor vai responder rapidamente. Vou clicar aqui em comprar. Aqui, a questão da entrega é combinada, porque ele só vai mandar a chave para o e-mail, tá? Então, eu vou colocar aqui um OK que eu entendi. E aqui, OK, finalizei a compra, posso clicar aqui em ver minhas compras. E aí, eu vou aguardar aqui o vendedor entrar em contato, geralmente eles mandam aqui diretamente pelo chat. Vou cortar essa parte do vídeo, assim que receber a chave, já mostro como a gente faz para estar continuando com a ativação. E olha só, pessoal, rapidamente aqui, já recebi R$9,24, acho que era R$9,21, né? Quando eu comecei a compra, R$9,20, não lembro. E aqui, ele já enviou a chave, eu já posso seguir lá para a ativação na minha máquina. E aí, o que você faz? Você simplesmente vai copiar lá o código que você recebeu para a ativação. Vamos entrar na nossa máquina virtual. Eu já estou aqui na tela, que seria para fazer essa troca, mas eu vou mostrar, fechar aqui e mostrar um passo a passo do zero para vocês, tá? OK, na tela inicial do seu computador, você clica no botão iniciar, acessa o ícone de configurações. Aqui na aba sistema mesmo, você tem aqui, ó, o Windows não está ativado, você pode acessar diretamente por aqui, tá? Se o seu não tiver aparecendo essa mensagem, você pode descer aqui até sobre, descer aqui até chave do produto, ativação do produto. E aqui, em alterar a chave do produto, você pode clicar sobre o alterar. E aqui você pode acessar a chave que você comprou, copiou, colou, pode clicar aqui no avançar. Aguarda aqui alguns segundinhos, o Windows vai fazer a verificação. E olha só, rapidamente nós temos aqui a opção ativar, vou confirmar. E aqui, rapidamente nós temos, ativamos esta cópia do Windows. E aqui, pessoal, você tem uma conta ativada com chave oficial aqui, gastando apenas R$50. Comenta aí abaixo se você vai seguir por esse método, ou se não, para você não compensa pagar os R$50, você vai seguir lá com o ativadorzinho, KMS Auto, ou entre outros aí que rodam os scripts na sua máquina. Bem simples, bem rápido, e gastando pouquíssimo, você pode ativar o seu Windows aí, receber todas as atualizações, ficar tranquilo com a cópia original aí do seu Windows. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você ainda não clicou no gostei, deixa o seu like aí, porque me ajuda demais, pessoal, a trazer tutoriais, conteúdos como esse aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui, forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.